São seis longos anos de faculdade. Você lembra quantas dúvidas você teve nesse processo? Depois de cada aula, antes de cada prova. Foi fácil achar a resposta para cada uma delas? Não mesmo. E mesmo quando achava, ainda tinha um problema maior. Será que eu posso confiar nessa resposta? De onde é que ele tirou isso? Pois é, é aí que entra o MedRobot. A inteligência artificial do MedGroup que utiliza apenas materiais chancelados por nós. Ou seja, tudo aquilo que está nas nossas famosas apostilas, aulas, comentários de questão, resumo com os encontros da mentoria e todas as técnicas de estudos que a gente sugere lá, estatísticas internas de cada uma das principais bancas do país. E tudo isso para responder todas as dúvidas que os nossos alunos podem ter. E sério, as possibilidades são infinitas, cara. Só para você ter uma ideia, bora testar aqui comigo? Vamos começar com Medicina Preventiva. Construa uma tabela comparando os conceitos de sensibilidade e especificidade para que eu compreenda melhor. Curtiu, né? Agora vamos para a cirurgia. Como é feita uma cirurgia de Weeple? Mas, ó, explique em detalhes o seu passo a passo. E é tão maneiro que às vezes a gente até se surpreende com a resposta que ele cria. Quer ver só? Cria um mnemônico para eu memorizar os critérios diagnósticos da doença de Kawasaki. Impressionante, né? E a gente não estava esperando por essa. Para resumir, o melhor companheiro que você pode imaginar para a sua jornada da aprovação. No mais, vou ficando por aqui. Me despeço, mas, ó, é um até breve. Porque a gente se encontra nas aulas. Valeu! Tchau, tchau!